Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de StonksCraft E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma armadura tunada, bolada, daora, chuchu, beleza Porque, como vocês sabem, nos últimos vídeos eu venho reclamando que a minha armadura Ela usa durabilidade e, tipo, ela tem uns efeitos legais, tipo, night vision ou... Fica invisível, minha mochila não, mas eu fico invisível, então, tipo, tem umas coisas legal nela Mas o problema é que ela gasta muito e é muito chato de fazer um método pra reparar ela E você fala que ela não é tão forte assim E foi com isso que eu cheguei na ideia de fazer uma armadura nova E vocês todos apoiaram a minha ideia Então, vamos fazer uma armadura boa hoje E eu gostaria de lembrar todo mundo também que se esse vídeo chegar a 50 mil gosteis Eu vou fazer um vídeo com webcam, um vídeo inteiro com a minha cara ali em cima pra vocês Pra vocês serem de mim, falar que eu sou troncho, falar o que vocês quiserem, entendeu? Então, ó, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho aí Comenta alguma coisa legal, né? Eu fico mais feliz com esse comentário de vocês E vamos lá! Bom, pra quem não viu no último episódio Nós fizemos esse mini laboratório aqui Bem simplinho, mas só pra ter ele E eu fiz até de bloco de neve, que tá tão calor Que eu queria um fiozinho aqui, botei ar-condicionado Eu fiz um negócio dos meus sonhos As máquinas aqui, que é o meu computador Meu sonho, gente, meu sonho Não, mas foi aqui a sala de máquina E a gente trouxe algumas das nossas máquinas Bom, eu tenho que dar uma verificada se todas estão certinhas Se tem que mudar alguma coisa em alguma Mas, por enquanto, tá tudo certo E aproveitando que a gente já está aqui Bom, vamos fazer uma armadura bem legal Que vai ser a de Ender Helm Vai ser Ender Plate Ender Leggings E a Ender Boots Basicamente, uma armadura de Ender E pra fazer ela, é até que legal Tipo, eu faço a Ender Steel Ingot E eu pego um Guarda de Ode Bom, todas as partes eu vou precisar de um Guarda de Ode Mas, antes de fazer ele Deixa eu ver como é que faz essa barrinha aqui de Ender Steel Bom, ela pega Dark Steel, que é fácil de fazer Obsidian e Ender Stone Mas, antes de fazer isso Eu quero tentar dar um upgrade Na nossa Alloy Smelter Porque ela tá na mais bundinha E eu queria fazer uma legal Aliás, vindo aqui no Spawn Vamos ver como que tá o nosso teste de honestidade Parece tudo certo Parece tudo certo E também, vamos ver o estado da nossa Infinity Drill Pra quem não sabe Alguns vídeos atrás Eu coloquei uma Infinity Drill Pra carregar 24 horas por dia Da vida real Aqui no Stonks E eu quero ver quantos dias vai demorar Pra lotar ela Então, do último vídeo pra esse Que passou mais ou menos 24 horas, beleza? Por 3 minutos que não passou 24 horas Vamos ver como que tá aqui o bagulho Já temos 9 bilhões Ó, tá indo Só que é 9 quintilhões Então, faltou bilhão, trilhão, quatro bilhões Daí pra chegar no quê? Mas tá indo, tá indo Eu sinto que deu uma melhorada Tanto que eu já passei de energia que eu tenho Na minha normal, ó A minha, minha Então, acho que tá ok o bagulho Aliás, vocês comentaram uma coisa Eu fiquei com uma dúvida Vocês falaram que a Compact Machine Ela vai ficar pegando Até se tiver no meu inventário Então, teoricamente É pro meu sistema de bão Tá funcionando agora Tá funcionando Porque ainda está carregada a chunk O que eu vou fazer, então É o seguinte Eu vou Vou seguir no minha vida aqui E eu quero ver Se a Compact Machine Ainda vai continuar pegando Porque dependendo Dá pra deixar ela mais segura Do que já tá Que além de ter a whitelist Eu posso colocar ela Dentro do próprio sistema Mas eu não garanto Que isso vai funcionar Mas também O perigoso de largar ela Dentro do próprio sistema É caso alguma hora bugue E eu não vou ter como entrar na máquina, né? Mas é interessante Aliás, vamos passar aqui Nosso cineminha e... Ah, não vendemos nada Não, tá tudo bem Vamos ver se essa semana Nós fazemos a música do Delete Todo vídeo fala isso, né? Mas nós temos que fazer isso logo Ó, e olha só O vago tá ganhando a votação, hein? Ó, tá todo mundo quase com zero E o vago tá que tá, hein? Aí sim, vago Tá mandando bem Tá, eu pensei uma coisinha aqui Não sei se é uma boa Mas eu acho que é o jeito mais seguro De eu deixar um item Eu tava pensando E se eu deixasse o meu sistema No meu inventário E por acaso eu morresse? Eu ia perder o meu controlinho E todo o meu sistema E todo o acesso a ele Eu ia perder meus itens pra sempre Então, eu vim aqui E fiz um Ender Chash O Vanilla do Minecraft mesmo Coloquei aqui o meu negocinho Pra entrar no controle E também coloquei o meu O meu cofre, né? Minha, minha coisinha aqui E agora Eu tô pegando aqui no controlinho E tá funcionando Então, vamos ver com o tempo Vou deixar tudo aqui Não vou fazer nada Mas por enquanto eu tô feliz E daí caso dê algum problema Tipo, eu morro e perca tudo Que eu acho difícil Eu pego os dois aqui Coloco no chão E só faço outro controlinho Suave Então, tá bom bem, gente Tá bom Uma coisa que eu fiz também Foi o seguinte É... Eu vou pegar esse Centrifugal Separator Vou quebrar ele E vou colocar aqui Porque, bom A gente tinha duas máquinas Do termo expansion Porque não deixa as três juntas, né? E bom Aqui nós temos A nossa simple alloy smelter Eu vou fazer Uma segmule também Ah, gente Tô pegando todo Um montão de madeira bruta Aqui da Twilight Tô fazendo tudo De madeira refinada Que toda hora Que eu vou gravar alguma coisa Tá faltando madeira refinada Isso tá me atrapalhando Pra ser sincero Também vou fazer Um pouquinho de graveto Tipo, acho que assim Tá bom Pra não faltar mais também E pronto Agora a gente vem aqui Vamos colocar tudo no sistema Pronto Agora não falta mais Agora foi Pronto Segmule feita Olha, ganhamos Até uma conquista Que legal Tá bom Agora eu quero dar um upgrade Tanto na alloy smelter Quanto na segmule Porque nós vamos usar muito elas Pra fazer nossa armadura Sério Bom, a nossa segmule Pra melhorar Nós precisamos de Dark steel Dark biometal Que precisa de uma Infinity negócio Tá bom Deixa eu ver tudo Que eu consigo fazer Calma aí Ó O pistão eu consigo fazer Ah, o mod tá com dificuldade Pra entender que dá pra usar Qualquer madeira Eu acho Pronto Pistão a gente conseguiu fazer Vou até fazer mais uns Quem aqui vai precisar Pronto Pistão a gente conseguiu fazer Beleza Flind a gente tem? Tem Ó, tem um até dark steel Só vai faltar as coisinhas daqui Olha Agora eu preciso fazer Um simple machine chassis Temos ele aqui E eu preciso colocar ele Na induction smelter Que eu tenho eu acho Junto com industrial dye blend Que eu acho que eu tenho Algumas coisas pra fazer Não, não tenho nada Tá bom Vamos fazer as coisinhas então Tá Eu boto flor amarela Na nossa segmule E espero É isso então Aqui na segmule E boto a florzinha amarela É isso? Vai vir aqui o negócio É, mas acho que as vezes não vem Tá Vou pegar oito carvão Vou pulverizar eles E ó, tá indo Tá indo Tá indo Pelo que eu entendi aqui Eu tenho que botar Dois cactos Uma slime ball E dois carvão Tá bom Agora a gente vem aqui Na nossa Alive smelter Aqui, aqui e aqui Tá Se eu esperar teoricamente É pra vir o item que eu preciso Vamos ver Ah, veio Eu apanhei um pouquinho Pra fazer, mas foi Tá bom O próximo é Lápis powder Ou lápis azul Tá, só pôr lápis azul Na segmule Fácil Tá, essa máquina Não tem energia suficiente Mas tá indo aqui Por enquanto Agora falta esse branco aqui Que eu pego o quartzo E coloco aqui Tá bom Bom, eu tenho dois quartzo Acho que já vai dar Pra que eu preciso Ah não Porque vai ser quatro quartzo Vou ter que colocar Esse bloco aqui também Será que funciona o bloco? Tá Enquanto tá fazendo Deixa eu ver o item do meio Que é organic black dye Aí pra fazer ela Eu preciso de Slime ball E seis qualpowder Não, eu posso botar Um ovo? Não, eu vou botar Mais slime ball E seis qualpowder mesmo Opa, eu tenho que fazer Qualpowder, né Deixa eu colocar aqui Prontinho Seis qualpowder Coloco Aqui E aqui E agora é só esperar Pega nossos Nether quartzo Pronto, foi E faz o nosso Industrial dyeblade Parte boa que dá seis Pelo menos, né Porque é cara de fazer Esse negócio Daí agora bota Um simple machine Do chassi Do lado desse negócio Aliás, como que faz Deixa eu fazer mais um aqui Porque eu vou fazer Outro desse daqui Que eu sei que vai usar Tá bom, o que que falta? Agora só faltam os itens de baixo Prontinho E foi Conseguimos Segue mil evoluída Tá, e pra fazer O último nível dela? É, eu tenho quase tudo Eu só não tenho Esse end steel ingot Pra fazer ele eu preciso Dark steel obsidian redstone Temos tudo Pronto, agora é só esperar E a gente vai ter A melhor segue mil De todas Eu nem, na real Nem precisava ter feito Na real Esperava pensar Não, não Não vou ser burro não Eu vou usar os itens Pra fazer a Aloysmelter Eu preciso bem mais dela Foderão Um, dois, três Mais uma aqui Pronto O que que falta aqui no meio? Caraca Eu vou ter que fazer um item Totalmente novo aqui, gente Tá bom, pronto Vou colocar ele aqui Tá bom Pega esse daqui Craftou Beleza E agora tem que fazer Um end steel chassis Mano, como que faz isso? Eu não tenho end steel ingot Tenho? É, até tenho Mas é bem pouquinho Tá, atualização rápida Das máquinas pra vocês Fiz um upgrade No nosso pulverizer Coloquei a argumentação Que dá speed nela Então eu fiz um pack Logo de carvão Pra virar esse pulverizer Coal Só que eu guardei metade no baú E agora eu tô lançando Meio pack de negócio Pra virar tudo dark steel Pra ficar mais fácil De fazer as coisas E daí quando eu tiver Mais ou menos Mais quatro barras Ou no caso mais três Eu vou ter o suficiente Pra fazer dez aqui E quando eu tiver dez Eu vou fazer A nossa lois melter mais forte Daí eu termino de fazer Esses daqui Mas, bom Essa é a atualização pra vocês Deixa eu só acelerar aqui O bagulho, né? Só que não muda muita coisa Porque ele quase não pega energia E é isso Eu vou esperar fazer mais duas Daí eu volto Prontinho Agora misturo com Windstone e Obsidian Então deixa eu pegar Um pouquinho de Windstone Ó, tem Windstone aqui, né? Tira, tira, tira Pronto, agora é só esperar Mas tem mais uma dark steel Fazendo aqui pelo jeito Ai, chuvinha Pois é, tá chovendo aqui em casa E pronto Agora tá indo Enquanto esses índices Vão ficando prontos Pra gente fazer nossa armadura Eu vou precisar De mais uma coisinha Que se chama Guardian de hoje Eu vou precisar De alguns deles E pra fazer ele Eu vou precisar De uma slice and slice E eu vou fazer ela depois Porque ela não é Tanto complicada de fazer não É chata, mas não é complicada O rolê é Eu vou precisar De coisa de Guardian E eu acho que isso é A coisa mais difícil pra mim Porque coisa de Guardian É longe daqui Então, enquanto nossos itens Esquentam A gente vai lá E vai matar um pouquinho de Guardian Eu vou precisar de 8 prismarine crystal E 4 prismarine charge Tá bom Não é tanto não Aqui no meu mapa Eu tenho um waypoint de Guardian Que eu peguei as coordenadas Com o participante E ele me mandou Só que é um pouquinho longe daqui Então, eu acho que é uma boa A gente começar aí já Porque vai demorar Pra chegar nessa boçanga de lugar Bom, vou me aproveitar Dessa árvore aqui do Delete, mano Que é a coisa mais alta Que eu tenho aqui E vou usar ela Pra dar um impulso pra mim Pra eu ir pra lá sem parar E agora a gente só vai Só vai Pronto, gente Chegamos Mas tá chovendo muito Tá dando vários trovão E eu tô com uma enifadia aqui Bom, o meu capacete Ele me dá Night Vision Mas não tá pegando Agora tá, agora tá Porque ela dentro da água Não funciona muito bem Mas beleza É, vai ser um problema Matar esses mob aqui Boa Conseguimos E agora o que eu tenho que fazer É matar esse mob Esse mesmo mob algumas vezes Até conseguir 8 Então Bom O editor vai mostrando Algumas partinhas Tá, gente Tá um pouquinho mais difícil Do que parece Porque nessa versão É muito ruim Andar na água Mas eu matei Um dos Guardians E eu ganhei Um tripé de vitamina Que eu consigo Ter imunidade A fraqueza E mais linfadigue Então Nossa, o estrovão Tá louco Então eu já dou uma ajudadinha Então agora eu consigo Minerar aqui à vontade Daí meu plano É destruir essa merda Que ia ter bloco O suficiente Para as coisas que eu quero Opa Achamos uma sala de esponja E pronto Eu acho que mais um Desse Prismarine Shard Já deu Vou matar aquele ali Quase que tá mais perto Até Ali, ali, ali Dropou, dropou Tá ótimo Já tem tudo Então vamos pra casa Ô, mãe Não vou mentir não Deu trabalho Até esquentar Minha esponjinha aqui E aqui Já foi tudo Não, tá aí ainda Deixa eu pegar tudo de volta Que eu sinto que eu tô trabalhando Preciso deles Minha esponjinha tá pronta Pra quando precisar no futuro E aqui tá aí Ó, já tem oito Deixa eu fazer aqui Minhas gradinhas de End Steel Bar Enquanto isso a gente vê Como faz esse diode Ó Ele já tem esses itens aqui Vou precisar de um capacitor básico Tem que fazer quatro deles Dá pra fazer já de quatro deles Um, dois, junta Junta Três e quatro Pronto Próximo item Ah, essa aloe aqui Eu vou ter que fazer Na nossa aloe smelter Melhorada mesmo Prontinho, foi Agora temos aqui Deixa eu guardar esses negócios aqui E com isso nós temos Nosso End Steel Chassis Faz o End Steel Chassis End Steel Chassis E com isso nós pegamos Nosso End Steel Chassis Pega a engenheira de Die Blend E coloca na nossa aloe smelter Então esse aqui Esse aqui Tá bom, junta Um, um E espera aí Você vai querer mudar? Ah não, rapidinho Mas vamos acelerar Porque nós é idiota Hehehe Foi E agora Tem tudo que precisa? Tem Só vai faltar duas End Steel Um, dois Um, dois Um, dois Certinho tudo que vai precisar O problema Dessa máquina Não é nem a velocidade É que ela fica sem energia Muito rápido Ah não Ela tava acelerada já Enfim Enquanto ela sendo feita Deixa eu continuar aqui Bom, já temos tudo aqui Eu vou precisar de tesoura e machado Tá bom Tesourinha de diamante E um machadinho de diamante Também vai precisar Os dois aqui Pronto Já foi uma barra E tá quase na segunda Foi Já consigo fazer? Já Boa Enche Aloe smelter Quebra essa daqui E bota essa daqui Caraca, hein Aí Sente a pressão, neném Bom, preciso fazer um capacitor Deixa eu ver se tem algum capacitor Bom Eu vou fazer um basic capacitor extra E vou colocar ele Aqui Na nossa maquininha de Segue-me-o Porque na nossa máquina boa Que é o nosso aloe smelter Eu vou deixar esse capacitor louco aqui Que parece que é tunado Tempo que eu fazer a máquina tunada E colocar um bagulho ruim nela, né E agora eu preciso fazer Energetic aloe Tu precisa de glowstone Ouro e redstone E pronto Vou botar 20, 20, 20 Vamos ver como tempo demora Nessa nova aqui Aí fala Tô bem melhor Não, bem melhor mesmo Deixa eu acelerar Aí, ó Caraca Não, valeu a pena Valeu a pena Tá bom Deixa eu ver aqui como que tem as coisas Temos tudo daqui Tudo daqui Incrível Ó, perfeitinho Agora nós precisamos De uma slicing plies Bom Pra fazer ela Eu preciso de solarium Que é fácil de fazer Tá bom Dá pra fazer solarium Olhando aqui Não vale muito a pena Nesse momento fazer a máquina Eu acho que eu vou usar do Pupu E vou pagar Depois eu faço Porque eu quero Minha armadura tunada logo Tá bom E aqui na casa do Pupu Aqui a slicing plies dele Ah, ele tem os negócios dele aqui Deixa eu só tirar essa tesoura Eu vou botar de diamante De presente Em cima Achada que eu não sei Se é melhor que o meu Então eu vou deixar Bom, eu coloco quatro aqui Ah, não dá pra colocar quatro de uma vez não? Tá bom Tá indo Aqui em porta Prontinho Só falta um agora E foi Quatro Boa, perfeito Vamos, vamos Acelerar a porta da Pupu Vamos pra casa E pronto Com isso nós temos os quatro itens necessários Pra fazer a nossa armadura E agora tem que limpar o meu inventário E só falta fazer muita End Steel Ingot Pra fazer End Steel Ingot Precisamos de End Stone Obsidian E Dark Steel Ingot Tá bom Vamos pro Dendy rapidão Fazer essa parte Prontinho Pegamos End Stone E Obsidian Vamos pra casa Tá, e agora você vai precisar de Dark Steel Ingot Dark Steel Ingot Não tá tendo? Vamos ter que fazer então Pra fazer ela nós precisamos de Carvão Obsidian E ferro Prontinho Bota os três aqui Um, dois, três Espera a máquina começar Pronto Caraca, isso é muito bom de ver A gente tá ficando Bão no bagulho Ó Já foi A gente pega isso daqui Aqui 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 Caraca Tá indo muito rápido Já foi 50 Já foi tudo Caraca Tá muito nadão, mano E o melhor de tudo Agora nós vem aqui Tem 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 E Tem E pronto Temos nossa armadura de End Completa Olha só Como que ela é linda Brincadinho É feia pra caramba Mas essa armadura é muito boa E com ela Nós vamos conseguir ficar Ultratunados Caraca Deu muito trabalho fazer ela Eu tô há umas três horas gravando Mas vale a pena Foi da hora Eu aprendi muita coisa E evolui muita coisa Tá E agora a armadura está pronta Chega a parte que eu não sei fazer Mas pra nossa sorte Eu tenho um de vocês aqui pra me ajudar Que no caso é um inscrito Que no momento eu tenho o Chiprex Chiprex Me ajuda O que eu faço, meu amigo? Então, pra você poder colocar os upgrades Você vai precisar de uma Dark Steel Anvil Essa daqui, né? Sim Pra você fazer ela Você precisa de 31 Dark Steel 31? Somando com os blocos? Sim Com os blocos É até que é de boa fazer Eu pego um carvãozinho Eu coloco nessa máquina aqui E acelero Tá Então eu vou pegar um pack de Obsidian Um pack de Iron Misturar com esse daqui Nossa, não fica pronto nunca Ah, que demora Pronto Um packzinho aqui Boto tudo na Alloy Smelter Ultratunada Que eu tenho E ela já é rápida por sinal Mas vamos acelerar, né? Acelera no máximo Com isso daqui já deve dar Faz três bloquinhos, né? Chiprex E essa daqui? Sim, essa daí Bom, então Tá E agora o que eu faço com ela? Bom, daí você vai ter aí do lado Os As abas de cada uma das partes Da sua armadura Você É aí que você Pega os upgrades Usa XP Pra ativar eles E coloca eles aí dentro Ah, sim Então não é que nem outra armadura Que eu só aperto o shift E abro o inventário, né? Tem que ser dentro daqui É, então Você pode apertar o shift E abrir o inventário Se você tiver o upgrade De mini anvil De micro anvil Ah Esse aqui, ó Pocket anvil E esse micro anvil, né? Sim, esse Entendi, beleza Então agora eu venho E faço todos os upgrades Até minha armadura Me deixar literalmente invencível É isso, Chiprex? Sim, isso mesmo Hum, interessante Mas Chiprex Isso tá dando muito trabalho Então acho melhor Eu deixar pra amanhã Porque hoje já fiz muita coisa Você não tem nem noção Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixa o like Quem viu o vídeo até aqui Comenta com o emote de stonks Porque esse vídeo vai ser muito stonks Se eu não tiver que a minha armadura Tu nada Eu acho que dá pra ir PVP Com quem eu quiser do servidor Que eu não vou morrer Então vira membro aí Comenta se eu pagou de stonks Deixa o gostei Comenta alguma ideia de vídeo legal E é isso Espero que tenham gostado É nóis Falou e... Oba! Comenta com a minha armadura Comenta com a minha armadura Tchau, tchau.